Música Oi fera, tudo bom com vocês? Com nós, tá tudo bom, graças a Deus, tá tudo ótimo, tudo ótimo Tô observando aqui a minha obra, vem dar uma olhadinha aqui, ó Como tá ficando bonitinho, como tá ficando bonitinho, olha Terminamos mais uma baia aqui de concretar Vamos ver se a gente consegue passar aqui por dentro Não desfoca, aí Terminamos de concretar mais uma baia hoje aqui, ó Mais uma baia, né Fresquinho o concreto, vai ficar bonitinho Só falta pintar as paredes, ela tá tudo cagada Tá tudo cagado mesmo, né Mas tá ficando bonitinho, tá ficando bem bonitinho, né As paredinhas aqui de contenção, né De pouquinho a gente vai deixando bonitinho mesmo, né Como essas aqui, ó Como essas aqui, né Show de bola mesmo, show de bola mesmo Mas não é sobre as reformas que a gente quer falar hoje, né Primeiramente, vídeo novo no canal Vídeo novo no canal faz tempo que a gente não posta vídeo, né E hoje lá na comunidade A gente viu lá que milhões de pedidos Do pessoal pra gente postar vídeo, né Pensei, não, vamos atender esses milhões de pedidos Mentira, tinha só quatro Tinha só quatro, mas vale Por milhões, vale por milhões, né Daí a gente pensou Vamos filmar, vamos fazer um videozinho hoje então Mostrando um pouquinho aí das novidades Um pouquinho da nossa criação Já que o povo pediu lá na aba da comunidade Só os quatro Só os quatro E daí a gente terminou aqui em reforma Terminou de concretar aqui uma parte das reformas aí Deu uma limpadinha nas bairras ali E vai mostrar umas novidades pra vocês hoje, né Novidades entre aspas, né Vocês já conhecem Mas aí eu pensei Pá, tava trabalhando, fazendo concreto aqui Vou tomar um banho, vou ficar bonitinho, né Vou passar um perfume Vou fazer um topetinho igual aos polonês e congelam, né Vocês sabem aqui, vai tudo sujo, encardido mesmo Só, olha só Tão tudo sujo mesmo, ó Tudo sujo mesmo Só tirei o concreto da cara aí Dos olhos, dos ouvidos, do cabelo Vamos filmar mesmo assim, né Não somos frescos, não somos enjoados Não adianta tomar banho e passar perfume Bonito nós não fica mesmo, né E casado nós já é, né Então não tem problema não, né Vamos filmar assim mesmo Não tem problema não, né Porque o importante é as aves Não é os concretos na minha cara Mas é brincadeira, pessoal, né Então, só pra descontrair um pouquinho pra vocês, hein Vamos lá mostrar então as novidades mesmo Sujo, encardido, cheio de concreto Suado, fedido Vamos mostrar as novidades pra vocês que a gente tem Não é novidade, né pessoal Mas vocês já sabem mais ou menos A câmera manhã vai cair, vai cair, vai cair Tá indo de ré, não vai, né Então, o que a gente quer mostrar pra vocês Cabelo tá bom? Cabelo tá bom? Agora melhor, agora melhor O que a gente quer mostrar pra vocês? Ah, a gente tá com o Sebrites Pratas novamente Aham, ó, tá até um ovo lá já Eita, nós A gente tá com o Sebritezinho Prata novamente, ó Esse é o machinho, né E lá tem a Sebrite Prata e tem uma Douradinha perdida ali, ó Tem uma perdida A gente vai deixar ali ela ainda pra ver o que a gente faz Porque veio junto no pacote aí Que a gente negociou Essa douradinha aí também, né Então, a gente tá com uma Sebritesinhas Pratas aí, né A gente tava só com a Cristal Que a Cristal qual que é agora? Que eu já me perdi É uma daquelas duas ali, a Cristal Que é da minha filha, né Deus do rio, não encosta a mão nela, ela chora E daí veio mais duas pratinhas aqui, ó Vira a cama assim Isso, agora assim, né Veio mais duas pratinhas E uma douradinha, né Eu meio assustado ainda, né A gente fez a limpeza aqui, ó E elas ficam um pouco ressabiadas aí Quando a gente tira a maravala e bota areia, né Elas ficam um pouco bem, assim, cabreiras, né Quando a gente bota areia, né A gente tá trocando Assim como dá Todas o que for de maravala é por areia, né Só quando chove, que a areia tá úmida Daí a gente coloca a maravala mesmo Mas a princípio a gente vai trocar tudo por areia E a gente tá achando que o resultado é muito melhor Os Lackenvelder ali tão com areia, ó Né, tão com areia E aqui a gente também, né Fez a limpeza aí E botou areia também, né Então é isso aí Uma das novidades é que a gente tá com o Sebright Prata de novo E a gente vai vender? Não vai não A gente vai ficar com o Sebright Prata Pra formar aí um plantelzinho Uma família aí Com o casalzinho que era da minha filha, né Que é a... A Cristal E como é que é o nome disso daqui, Isabela? Téu E o Téu E o Téu Esse é o Téu E lá, não sei qual daquelas, é a Cristal E as outras a gente ainda não deu nome, né Não deu nome Vai dar nome pras outras aí Quando a gente der nome A gente coloca No vídeo também Pra vocês verem, né Tem um ovinho lá, ó Ah, já do nosso casalzinho aqui A gente já tem um pintinho lá em cima, já Né Já tem um pintinho Quando tava só a Cristal com o Antel A gente já tem um pintinho Que nasceu deles, né Vamos ver Tomar que seja uma fêmea Tomar que seja uma fêmea, né A outra novidade é essa É essa franguinha aqui Que veio junto também Me deram de brinde Diz que não valia nada Brincadeira, vale muito, né O que você tá fazendo aí, ó Pensa no amor da menina Que senta aqui, ó No meio das galinhas E fica Gente do céu Não tem como tirar ela daí Gosta, né Você gosta, né Gosta? Vamos vender todas essas galinhas Vamos É, não gosto Mas não quero mais criar Não quero mais criar galinha Dá muito trabalho Ah, você não dá conta Então, essa aqui é uma franguinha, né Uma galizezinha Mestiça Sem raça definida Brincadeira, né Ó, os franguinhos lá atrás, ó Mais bonitinhos mesmo E ela fica aqui, ó Fica aqui cuidando dos bichinhos, né Ah, tchau pro Pro canal aí do Topé de Ouro Diga Fala, feras Fala, feras Ah, mais forte É muito fraquinho Fala, feras Aê, agora você é o Topé de Ouro Agora Aqui está a Dona Rosana Mãe da franguinha Mãe da franguinha Coisa feia Estão tudo cansado Pessoal suado De tanto trabalhar, viu Não dê bola, não Ah, então vamos pra outra novidade Como é que tá aí Os pintinhos dos hamburgues Das hamburguesas nossas, né Pra quem não sabe, hein Um tempo atrás, hein No vídeo que a gente fez lá do Do criatório do Jackson Tinha bastante fazões A gente pegou uns ovos De hamburguesa Laquevelder e Vorvec Vorvec e Laquevelder Os pintinhos não foram pra frente, pessoal Mas de hamburguesa, olha só Foram pra frente sim, né Na verdade a gente ficou só com Quatro fêmeas E não tinha nenhum macho Daí Umas semanas atrás A gente conseguiu um macho também Machinho aí de hamburguesa Então a gente tá com um plantel aqui Fechadinho de hamburguesa Né Quatro fêmeas Muito bonitinhas, né Muito bonitinhas E um machinho, ó Machinho, né Fechou um plantel legalzinho, né Quatro fêmeas e um machinho, né Show de bola mesmo E tão muito bonitas, né Eu acredito que tão com Talvez três pra quatro meses Não, acho que talvez quatro meses Quatro pra cinco, talvez Alguma coisa assim Ainda não tenho certeza Qual que é a idade delas Eu não anoto Eu não anoto certinho, pessoal, né Mas tão muito bonitinhos Olha só Marcação lindinha, né Esse tipo de marcação aqui Das hamburguesas Se chama Spanglish Né Spanglish Esse tipo de marcação aqui, ó Né O branco aí com As pontinhas pretas Aí, né A marcação se chama Spanglish Spanglish Muito bonitas mesmo, né Olha só Sensacional Ê Brabeza, né Já tá brigando com as Com as namoradas, né Sem vergonha Machinho tá bonito também, pessoal Muito bonitinho também Olha só Show de bola Eu confesso pra vocês Que eu não gostava muito Dessa raça, não Não achava nada Mas quando eles começaram Se criar aqui, pessoal Nossa Eu meio que me apaixonei, né Aquele É aquele trem, né Primeiro você não gosta Depois quando você tende Aí você começa a gostar da raça, né É bem assim mesmo, né Então é isso aí Um plantelzinho De hamburguesas, né Muito bonitinhas, ó Muito bonitinhas Estão se puleirando já, né Muito bonita essa marcação, pessoal Muito bonitinha Esse contraste Esse contraste do branco com preto, né Qualquer ave aí que tem Contraste de branco com preto, pessoal Como o motel Como o Spanglish Como o prata laceado Pra mim são as cores Que eu mais gosto, assim Esse contraste de branco e preto Pra mim são as aves mais bonitas Que tem aí, né Essas aí com o contraste, né Muito bonitas mesmo, né Oi, moça Tudo bom com a senhora? Então é isso aí, feras Esse aí era a novidade aí pra vocês Novidade, entre aspas, né Aí do criatório do pet ouro Estamos com o Sebrite prata de novo Agora elas desceram Vamos ver se a gente pega Elas aqui embaixo Aí, não pulem pra cima Vamos aparecer no canal Vamos Acho que essa aqui é a cristal, ó É, acho que essa aqui é cristal Esse é o Tel E essas ali a gente não deu nome ainda pra elas Não deu nome pra elas Uma douradinha a gente vai ver Se a gente vai fazer Formar um novo plantel de douradas ainda Ou se a gente vai vender ela A gente vai ver ainda, né Mas a princípio é pra gente ficar só com As Sebrites Pratas ainda, né Muito linda essa cor, né Muito bonitinha mesmo Eu queria que tivesse um outro celular aqui, pessoal Pra vocês verem O Tel Olhando as feminhas pela tela do celular Ele veio aqui atrás olhar as feminhas pela tela do celular Chegou bem pertinho Bem legal Bonitinho Esse é o Tel Tel Vamos juntar aquele ovinho Deve tá galado Deve tá galado, né Então, feras Esse foi o vídeo de hoje Né Esse foi o vídeo de hoje aqui Espero que vocês tenham gostado Mais um videozinho aí Curtinho, né Não vai dar nem 12 minutos Eu acho Né Mas só pra gente postar A gente tá bastante tempo aí sem postar vídeo Por causa da correria do dia a dia As reformas A vida particular da gente Muito trabalho A gente trabalha de noite Às vezes tem que trabalhar Várias noites Toda noite Sem folgas Então acaba sendo bem apurado Desde o dia a gente cuida das galinhas Faz as coisas particulares da gente Por isso que a gente às vezes tá demorando Pra postar vídeo Mas a gente vai começar a postar vídeo de novo aí Com uma frequência maior Pra Pra ficar melhor pro canal, né pessoal Senão a gente acaba sendo esquecido Menos pelas 4 lá da comunidade Queria lembrar o nome deles agora E não consigo lembrar Gente do céu Vou passar vergonha Vou passar vergonha Podia ter lembrado pelo menos o nome deles E dado um salve Não consigo lembrar Mas A colinha me salvou Vamos mandar um salve então Pra Quem pediu pra gente postar os vídeos Que estavam com saudade de ver as ave da gente Que foi o Renan Guil 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 Gie Gie Guil Gie Guil Renan Não sei pronunciar o teu nome Fera Não sei É G-I-E-H-L Guil Acho que é uma coisa assim Deve ser Alemão esse sobrenome Só pode O Renan Guil Criação Belas Aves E a Maria Cristina Diniz E o Renan de novo E o Renan de novo, né Não era um 4 Era um 3, pessoal Mas lembraram da gente Isso que é importante Isso que é importante, né Forte abraço pra todos vocês aí Obrigado pela força de sempre no canal E pela lembrança aí Pedindo pra gente postar vídeo de novo Que vocês estavam com saudade de nossas aves, né Então puderam ver mais um pouquinho aí das nossas aves, pessoal Né Das novidades E de como tá o andamento aí Das hamburguesas Pronto, é o Zinho de Sebrae de novo Etc, né Então é isso aí O vídeo de hoje foi esse, pessoal Pra gente não ficar mais no vídeo aí de meia hora, né O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Tamo tudo sujo Tamo tudo feed Tamo tudo catingando Mas Sei lá Vai vídeo assim mesmo, né Tá bem que no YouTube Não dá pra sentir cheiro Porque senão Vocês corriam tudo Mas é assim mesmo, né Pegou no É Pegou no batente Pegou no pesado Ainda mais concreto Pessoal, o negócio E fica puxado, viu Ainda mais tá um calor Aqui na minha cidade Ah tá Tá bem calor mesmo Então é isso aí, férias Não vamos se estender demais Forte abraço E a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, né E ó minha franguinha aqui Ó Minha galizezinha Mestiça Tá ali, ó Essa é a vida dela Né É o que ela ama fazer Adora ficar no meio Das franguinhas Das galinhas E eles gostam, né Olha só Eles gostam Eles gostam mais dela Do que de mim Né Fazem ela de puleiro Né Diga Fala, feras Fala, feras Forte abraço aí A todos vocês E até o próximo vídeo Aê Valeu, feras Fala